Eu estava me lembrando no outro dia há pouco tempo quais as músicas que nós três ensaiavamos mais antes de montar o 8794. Rafa ensaiou muito comigo a música Boa, Boa. Pipa ensaiou muito comigo 100% Você. Não foi, Pipa? E juntos os dois ensaiavam muito essa canção. Ah, deixa essa boneca passar meu fardo. Ensaiavamos exaustivamente. É. E essa era uma música que nós ensaiavamos muito. Vai, canta aí. Vamos começar o ensaio, vai. Então nem precisamos cantar, né? Então bora, bora. Vamos lá. Deixa essa boneca passar meu fardo. Deixa isso tudo bem brincar de amor. De amor. De amor. De amor. De amor. Ah, meu bem. Vem se persistir por aí alguém. Que tu sozinho vive sem ninguém. Sem ninguém. Sem ninguém. Vai. Vem se persistir por aí? Vem se persistir por lá? Vem se persistir por aí? Ah, sua boneca vai quebrar, acabou, mas viverá o nosso amor O nosso amor, o nosso amor, vai rar, só vem Ah, deixa essa boneca passar-me o valor, deixa isso tudo vir brincar de amor De amor, de amor Ah, meu bem, tem que se desistir cura e a fim Então sozinho eu tive sem ninguém, sem ninguém Menina, menina 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 Mas viverá o nosso amor, o nosso amor, o nosso amor, o nosso amor Agora é com a 8.7.